A faixa na entrada da agência solicita redução das tarifas de iluminação pública. Por este e outros motivos, representantes de movimentos sociais estiveram na agência das centrais elétricas do Paracelpa, na Folha 21 Nova Marabá, fazendo uma manifestação. Na verdade, é as mesmas reivindicações de seis anos. Péssima prestação de serviço, falta de transparência nas atuações do consumidor. Nós também estamos brigando na Câmara Municipal pela revisão da iluminação pública. Nós estamos vendo várias pessoas brigando também pela questão da tarifa, para baixar a tarifa elétrica, mas nós sabemos que não é a CELPA que faz isso, é a ANEL. Mas, por enquanto, as reivindicações são essas. O presidente da Associação de Moradores do bairro Francolândia reclamou das altas cobranças nas faturas de moradores daquele bairro. O pessoal está reclamando muito, com o consumo baixo e os valores elevados, sem proporção nenhuma, conforme o consumo de cada morador. Lá, por exemplo, pessoas que não têm praticamente nada nas suas casas, vem um valor de 300, 400 reais, quem pagava 60 hoje está pagando 300, entendeu? Enfim, perdeu o controle a CELPA. Nós precisamos de um órgão mais, um órgão fiscalizador, com mais postura, que toma uma providência mais enérgica sobre a situação. Porque está precária, a pessoa que ganha um salário mínimo, aí hoje, ele vai ter que deixar de comer, para poder pagar os seus talões de energia, ou então vai ficar no escuro. A CELPA é assim, eu tenho quatro talões no PROCON, a CELPA me liga quase todo dia, me ameaçando, pedindo para me fazer o pagamento dos meus talões que estão no PROCON, porque senão vai haver o corte de energia na minha residência. Como é que eles vão cortar a minha energia, sendo que os talões estão no PROCON? Já teve várias audiências, eles só pedem para me pagar. Tenho quatro talões no PROCON. O executivo de relacionamento com o cliente se pronunciou sobre a manifestação. Eles reclamam de tarifa. Tarifa? Ah, a resposta não é a resposta da CELPA, entendeu? A tarifa quem decide é a ANEL. A CELPA apenas repassa os subsídios e a ANEL que vai decidir, entendeu? Como é que vai ficar. Outro ponto que eles têm reclamado muito, iluminação pública. Iluminação pública, a CELPA, qual a função da CELPA? É só arrecadar e repassar para a Prefeitura. Quem decide iluminação pública é a Prefeitura e os vereadores. Então, até na faixa, na frente da agência hoje, estava falando muito em iluminação pública. O foco dele principal é a iluminação pública.